Oh, bro! Ai meu Deus, quase que eu bati a cara na câmera aqui Eu vou só pegar meu boné e aí já começa o vídeo Peraí, 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 peraí Hey, bro! Eu sou o Joãozinho Trazendo mais um vídeo aqui pro canal Eu não sei se a qualidade tá muito boa, porque já tá escurecendo É tipo, sei lá, 5 horas da tarde Mais ou menos. E é o seguinte, a Carol veio aqui Pra casa hoje, pra minha casa, a casa dos meus pais Porque pra quem não sabe, eu tô morando sozinho Agora, e tipo, a minha casa é um pouco longe Da casa dos meus pais. Então, basicamente, eu não tô Vendo meus pais, não tô vendo a Maria mais Todo dia, igual eu via antes, entendeu? Porque, tecnicamente, eu tô morando sozinho, né? Meio que eu cresci Assim, vamos dizer. Uma boné de novo Meu cabelo tá grande, tá feio E hoje a gente vai gravar um vídeo pro canal da Carol Eu, a Carol e a Maria, que é não faça careta Entendeu? É tente não fazer careta A gente vai comer umas coisas azedas e tudo mais, tentar não fazer careta As duas tão lá embaixo arrumando as coisas Pro vídeo e eu vim aqui em cima pra, sei lá Ficar aqui deitado fazendo nada, né? Porque o que eu mais gosto de fazer É o que? Fazer nada, ficar deitado fazendo nada E eu tive a brilhante ideia de fazer o vídeo irritando A Maria, mas eu podia Fazer irritando a Carol. Já que eu posso fazer Irritando a Maria, já que eu posso fazer irritando a Carol Por que não o vídeo eu irritando as duas Por 24 horas? A Carol vai dormir aqui Hoje, então eu vou ficar hoje e amanhã Vamos tentar rodar essas 24 horas Irritando elas. Eu acho que não vai dar pra gente Ficar 24 horas irritando elas, porque eu tenho Certeza que vai chegar um momento que elas estão em duas Eu tô em um, entendeu? Dois em um. As duas vão Vim pra cima de mim, vão começar a me irritar, vão me bater Eu vou apanhar e não vai dar pra ficar as 24 horas Mas se der, a gente é E pra você que é novo no canal, vai aí embaixo Se inscreve, porque a gente tá rumo a 6 Milhões de inscritos Por uns 6 milhões de inscritos Obrigado, filhos Obrigado, obrigado. E também deixa o like, me segue Lá no Instagram, que é arroba o Joãozinho Tá passando aí na tela pra vocês, ó Porque lá no meu Instagram eu posto várias coisas pra vocês Eu faço sorteio de coisas pra vocês Vamos pro vídeo, mulher! Ai meu Deus do céu, acho que eu quebrei a perna É o seguinte, eu vou chegar lá embaixo e Eu tenho que fingir que isso aqui é um vlog Porque de cara, se elas perceberem que é um vídeo de 24 horas irritando elas Elas já vão se revoltar contra mim e eu vou me ferrar Mano, eu tô pensando Quando elas verem eu gravando e verem eu irritando as duas Elas já vão sacar, porque elas não são burras Mas mesmo assim, vamos lá embaixo Vamos pegar no cabelo delas Bagunçar, empurrar, jogar água na cara Mexer no celular, esconder celular Fazer tudo que a gente tem direito Até aonde aguentar Se a gente aguentar as 24 horas, aguentamos Se a gente não conseguir, fazer o que, né? É a vida Essas são as coisas que a gente vai degustarmos A gente vai ter que comer pimenta Não, pimenta não João! Não, pimenta não Para, João! Deixa eu ver! Foi! Por que tu tá fazendo isso? O que que foi? Isso aqui é o que, você sabe? É Você gosta? Come um pouco! Sabe! O que você tá fazendo? O que que a água do cachorro tá fazendo aqui? Você não vai fazer isso João! Ó! Ó! Caiu a água de cachorro Para, deixa eu fazer um carinho Carinho Ó! Ó! João, para! João! Dá uma mordidinha no queijo Não quero comer que você faça baixa na boca João! Já sei, já sei, calma Ó, que legal o que eu vou fazer com você Água, você vai! Tá na na João, você vai apanhar Ó! Calma! Eu vou jogar e você pega na mão João! Ó! Não! Eu vou fugir João! Para! Eu vou soltar aqui de cima Não vai! Para! João, para! Parei, parei Pega! Não! Vou jogar e você pega na mão Não! João! Caralho! Caralho! Chato, cara! Deixa eu ver um pontinho meu O celular aqui é seu? Pode jogar Pode jogar Pode jogar Dá um pouco Tá, então o celular não brinca Veja o celular aqui O que você tá fazendo? Chato! Que? Isso tá chato Não tô Tá muito insuportável Eu achei que você queria meu chiclete Não! Não! Ai, calma Minha bateria da câmera vai acabar, meu Deus! Ih! Perra! Isso é agora do chão! Carola, agora é sério! Vem aqui! Cadê a Maria? Não sei! A Carola não se irrita nunca! Ela tá assim! Você tá brincando de me irritar? Não! Eu quero irritar a Maria, não você! É? É! Então por que você passou todos esses minutos? Tirando todo o estresse! Pera aí, eu vou embora! Já gastei todo o estresse do meu anjo! Tchau! Minha bateria da câmera tá acabando, meu Deus! Vou pegar na bateria, não! Gente! É o seguinte! A Carol, ela não se irritou! Sei lá! Tipo, ela se irritou, mas ela fica muito de boa, entendeu? E eu não sei cadê a Maria, provavelmente ela tá no quarto dela Só que, se eu começar a irritar a Carol e a Maria juntas As duas vão se ligar que eu tô irritando as duas E vão vir contra mim Então é melhor eu irritar um pouco a Carol Depois um pouco a Maria Depois um pouco a Carol Depois um pouco a Maria Pior é que eu não sei mais o que fazer com a Carol Eu já tentei de tudo E ela não ficou 100% irritada Ela só ficou um pouquinho assim de leve Agora, a Maria Eu acho que a Maria se irritar mais fácil E a Maria vai me bater também mais fácil Sei que eu cansei Só vou pegar a bateria nova da câmera agora E já vou lá embaixo Acho que eu posso jogar uma slime na Carol agora, né? Sem querer, só uma slimezinha E depois eu vou irritar a Maria Bro! Já volto, já volto Ai! Eu fui tentar te assustar Chutando a porta, quase que eu quebrei meu pé Maria, o que que você tá fazendo de bom da vida? Estou vendo status O que? Status do zap zap? E esse cachorrinho aqui arrumadinho? Não, Joel, eu morri mesmo pra deixar ir, né? Calma! Não, não tem calma, deixa ir Nossa, Maria, grossa, deixa eu ver Não, nega, nega Deixa eu ver O que que é isso aqui, ó? Zero empate da bang, bro! O que que você tá vendo com essa cara de brava? Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu vou arrumar Eu já vou arrumar Eu já vou arrumar Meu Deus É que tá caindo, ó Sem querer Ô, João Não vou arrumar Se você ficar bonita, melhor você ir pra lá Tá bom Nossa, mano Tá faltando Ai! Se achou Ai! Ai! Eu apanhei Ai! Pronto, deixa eu ver Ficou bonito Eu sei que foi Eu sei que você joga no início Eu fui Só respingo Respingo de chuuuuva Para Sem... Ai! Eu tô indo já Nossa! Pessoal violento nessa casa, mano Caramba, velho Tô olhando na cara Ó! Maria! Não! Não! O que que você tá aprontando? Não! Ai! Tô indo embora Tô indo embora Ai! 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 Quase que eu... Pequeno 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 O que que é o celular? Vamos para a geladeira Daqui a pouco ela dá um grito pedindo o celular O que que foi? Eu potei ele no freezer Botei o que no freezer? Eu não coloquei nada no freezer Maria Maria Ai! Bota o cheiro da minha Ai! Eu não Ai! E aí Tô orgulhando Ai! 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 Eu Tô demokrat q conducted Eu tô apanhando de todos os lados Eu não sei Muitas que eu faço Mano A Maria me quebrou agora João! Maria Eu só tô apanhando. Eu literalmente só tô apanhando. A gente vai fazer um vídeo de... Como é que é? Quem fizer careta perde. A gente vai fazer um vídeo de quem fizer careta perde, mano. Vai ter balinha, vai ter isso. Joga, se tu jogar no chão. Vai ter isso. Eu não vou jogar no chão. Na cara. Vou jogar da janela. Eu vou jogar da janela. Não! Calma! Tá. Eu tô saindo, eu tô indo embora. Eu já tô indo embora. Eu tô cercado. 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 Posso passar? Não. Ai meu Deus, e agora? Eu morri. O que vai acontecer comigo? Não, eu tô indo embora. E eu vou parar de enxergar vocês. Tá, a gente vai começar a enxergar. Eu tô morrendo. Eu vou só passar aqui, de boa. Deixa isso aqui. Vai comer agora? Fui. Tô indo embora. Tô indo ao quarto. Vou derrubar tudo. Vou derrubar tudo. Você é muito chato. Ai, ai, ai. Carol, me ajuda. Carol. Me ajuda. Ai, ai. Você vai arrumar tudo, tá? Tá. Eu arrumo, ai. Eu arrumo tudo Não acredito que você fez isso, tadinho Ai, eu tô morto Gente, eu não sei o que tá acontecendo mais com a minha vida Ai, eu já tô descabelado Eu tô acabado Pera pro seu quarto Eu tô sendo massacrado Por elas Que? Eu vou trancar a porta do meu quarto Ai meu Deus, elas tão vindo Eu vou trancar Pra falar com vocês Não tô conseguindo trancar, tô com medo Calma Ai Trancado Gente, eu apanhei muito E é o seguinte Era pra eu irritar elas Eu tô irritando, elas tão ficando irritadas Só que a diferença é que eu tô apanhando Que a pessoa fica irritada, a pessoa quer descontar em alguém Ela faz o que? Desconta em mim Então eu irrito a Maria, a Maria me bate, eu irrito a Carol, Carol me bate As duas fizeram um complô E as duas tão me batendo junto Tomei tuvalhada na cara Tomei tapa nas costas Chute, bicuda, soco Beliço Que não dá pra ver Porque eu tô aqui Aí a Maria bate a Carol brisca na minha bunda Eu não sei o que eu faço agora pra irritar elas Sei que eu tô cansado Sei que eu apanhei muito hoje E eu tô suando Mas pelo menos minha porta tá trancada Não tem como elas fazerem nada comigo Eu não sei se esse vídeo vai ser 24 horas irritando as duas Ou 24 horas virando saco de pancada E apanhando muito Porque o que tá acontecendo é isso Eu tô apanhando muito Eu vou pensar em mais alguma coisa E daqui a pouco eu volto, fechou? That for haters bro That for haters bro Eu tô dolorido Ai Dois mil anos depois Eu vou descer lá Tô nem aí pra nada E vou tacar a almofada nelas Vou tacar cobertor Vou tacar tudo Porque eu sei que elas vão ficar bravas E eu vou tentar fugir de novo Eu vou passar de boa Com a câmera baixa Vou trollar elas E vou tentar sair correndo Vai dar certo? Espero que sim Porque se não der certo O Joãozinho aqui vai apanhar de novo Vou tacar a moeda nelas Ó Eu vim em paz Pegou a minha geléia E eu tenho um negócio Eu vou botar no cabelo de vocês Vai Foda que eu vou fazer sem bolinhos Eu vou botar no seu cabelo de vocês Posa que você vai bonito aí Não Maria Deixa eu ver Peguei Vou pôr no cabelo da Carol Peraí Ai Ai eu tô cercado de novo João Eu vou dar Não, eu vou jogar fora Eu vou jogar fora Eu vou jogar fora Não Abre a boca Não Tá podre Tá cheio de coisa Não Deixa eu ver Eu não sei Ah Não, tá bom Ai 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 Eu perdi meu boné Eu não sei mais o que tá Você quer demorar? Eu não sei mais o que tá Você quer demorar? Você quer demorar? Você quer demorar? Eu não quero mais não Eu não quero mais não Gente Eu não sei mais o que eu faço da minha vida Eu tô cercado Tá caro É vivo meu cabelo Tá caro nas minhas costas E apertaram Tá colando? Você quer? Não sei mais o que eu quero Eu te dou Quase Quase Vou filmar pra vocês aqui Vou filmar aqui pra vocês A moeba colada na minha camisa Ah, acho que você cai Ai, você sabe que não sai Saiu Saiu Mas tô sentindo ela aqui Ela vai ficar sempre presa por algum tempo Vamos fazer o seguinte Um acordo de paz O que vocês acham? Não Não Tem o poder ir embora Subir Tomar um banho Que eu tô suado Apanhei Chato Tô suado porque você não toma olhos A gente tá irritando a gente A minha Ó, vou falar pra vocês Eu tô sendo interrogado pela polícia E eu não consigo ir embora Eu vou falar a verdade Minha mãe falou assim Por que você não faz um vídeo irritando as duas hoje? Duvido Aí eu falei não Falei não vou irritar as duas hoje não Que isso É muito chato Eu não sou dessa índole mãe Desculpa E ela falou Eu quero muito Aí eu falei tá bom Então vocês querem ir lá nós três E a gente cobra ela? Não Chega lá e fala que que é isso Não tô afim Não, eu tenho certeza que isso é tudo da tua cabeça Eu tenho certeza que não Então vai Acordo de paz Acabou Bate aí Bate aí Carol Eu tô indo ali Você vai ficar Eu não quero ficar Eu não apanho Gente Eu acho que eu nunca fiz um vídeo na minha vida Que eu apanho Ó aqui eu tô suando Minhas costas Tá vermelha Eu tô com gelar em congelador Mas porque o iPhone esquenta Ah sim, claro O iPhone fica quente Aí eu falei Nossa, o iPhone da Maria tá quente Pode queimar O que eu vou fazer? Vou colocar no congelador Pra ajudar ela Pra ajudar essa pessoa maravilhosa Essa é a minha irmã que eu amo tanto Bonino Já volto Eu vou gritar aqui Pode gritar Vou gritar pra polícia Pode gritar, vai passar vergonha Eu vou gritar pra polícia Vai passar vergonha Gritando de duas mulheres Pequenas desse tamanho Olha o tamanho Olha o tamanzinho delas Eu tô aqui ó Encurralado Ai a Carol apertou a minha tenda Não, Maria Você jura que você vai querer ficar irritando a gente? Não Eu não vou mais Promete? Qual que vai ser o título desse vídeo? É? Qual que vai ser o título? Eu chorei? Eu chorei? Gente Calma, eu vou mostrar Quem tá vermelho? Olha Olha aqui Olha o belisco da Maria Olha aqui Olha o belisco da Carol Da Carol nem ficou Não, ficou um pouquinho Olha Ai, 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 ai Pegou de novo Gente, eu tô encurralado Olha isso Olha, olha, olha Maria Eu tô sangrando Aonde? Olha aqui Nossa, quanto sangue Olha aqui Eu acho que eu vou ter que levar 3 pontos Eu vou ir no médico Eu vou ir no médico Você não vai Você vai ficar aqui Ó, vamos fazer uma coisa de paz É Coisa de paz agora Eu não vou mais irritar vocês hoje Tá? Hoje? Hoje né Não vou irritar É diário o negócio E eu vou pagar uma prenda pra vocês A prenda é a seguinte Eu vou ficar ali embaixo Não Eu vou ficar ali embaixo E vocês vão jogar um ovo daqui de cima E eu tenho que pegar o ovo na mão Pode estourar o ovo em mim E eu me ferro Entendeu? Porque vocês se ferraram um pouquinho Eu me ferro... Esse vídeo era pra vocês se ferrarem sem então Ele fala isso? E eu me irritei muito mais Ele fala isso porque ele consegue pegar o ovo Ele faz labarismo Por isso que ele fala isso Que ele vai tentar pegar Porque ele sempre quer Cada um com seus dons Eu quebrei o armário Duvido se pegar A Maria quebrou o armário Olha lá, deixa eu ali pegar um negócio pra arrumar o armário Não, não precisa não É só encostar aqui na porta Eu aceito o negócio do ovo Do ovo? Então tá bom, vamos pegar o ovo Mas a gente joga com a intensidade que a gente quiser Não Mas não tão forte Joga como quiser Tá bom E você vai ter que comer se cair Tá piorando as coisas, né? Daqui a pouco eu vou ter que ser atropelado por um carro Eu vou lá embaixo Eu já me ferrei mesmo Pedi arrego Porque senão eu ia morrer Agora eu vou lá na rua tentar pegar esse ovo Eu tô com medo delas jogarem o ovo muito forte em mim Olha a cabecinha das duas ali malignas A Carol e a Maria na maldade comigo Vou colocar aqui Não tá pegando vocês Que tá bom Vai Joga Calma aí Joga aqui Agora é minha vez de atacar Então vai, pega aí Não Mano, eu peguei o ovo Eu acho que eu fui campeão desse desafio Muito querido A Carol jogou de boa Eu vou pegar o ovo pra atacar agora Não, Maria, você é má Eu vou parar o ovo aqui na nuca Se eu parar o ovo na nuca Tá bom? Deu tudo certo? Não Não, vai dar ruim Deu errado Gente, esse foi o vídeo Eu apanhei muito Mas é nóis Tamo junto Deu para os haters BRO Ts Capítulo Ts